Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vamos lá. Senta. Espera. 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 Você vai passear, Bim? Espera. Calma. Vem, Malco. Vamos pegar mais. Espera. Essa não é da Maia, não. Qual que é dela? É a vermelhinha. Vem cá, Malco. Aquela vermelhinha lá. Essa do Malco. Sai, Maia. Sai, Maia. Vamos lá, então. Vamos passear? Vai lá, Maia. Vai lá, Maia. Vem cá, Maia. Vai lá, Maia. Nossa, segura ele aqui. Senão ele não vai deixar. Toma. Vai lá, Maia. Sai, Maia. Errado, Maia. A peleja na hora de botar as coleiras. As guias. A Maia, falta botar. Ela dá a cabeça. Espera. Calma. Calma. Ficou paradinho, esperando, Maia? É no primeiro buraquinho. É no primeiro buraquinho. Pronto. Abel. Ele acha que vai pôr de novo. É a Mabel que você já colocou. Calma, Mabel. Espera. Vocês vão passear. Eu acho que o da Mabel é a outra, né? Vem cá, Murph. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Então, você não vai. Se não pôr coleira, não vai. Vem. Vamos passear. Vai, Murph. Vem. Calma. Olê. Vem cá. Vem cá. Olê. Tá difícil. Vem cá. 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 Muito bem Agora todo mundo Vamos passear Oi Vamos 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 Vamos